Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Teacher Marcela e hoje eu vou estar falando com vocês sobre o curso de letras que eu fiz no Brasil. Eu fiz pela UPE, Universidade de Pernambuco, no campus Mata Norte, em Nazaré da Mata. Eu ia e voltava todos os dias, demorava mais ou menos umas 5 horas, 2 horas e meia para ir e 2 horas e meia para voltar, porque eu sou da capital, de Recife, e o campus de letras, de educação, em geral, de história, geografia, fica no campus Mata Norte, em Nazaré da Mata, então era bem longe. Como muita gente pediu lá no Instagram, algumas pessoas aqui também no YouTube pediram para falar sobre o curso, como é e tal, mandaram perguntas para mim no Instagram, eu vim para cá e vou falar sobre isso, tá bom? Então, eu entrei no curso em 2010 e me formei em 2013, o curso foi muito bom e quando o meu curso é português e inglês, então eu tenho as duas formações, eu posso tanto ensinar português como inglês e suas respectivas literaturas, eu posso ensinar literatura, redação, ensino fundamental e ensino médio, não ensino básico não, tá bom? Da quinta série até o terceiro ano. Eu nunca ensinei em escola pública, porque esse nunca foi o meu alvo, quando eu fiz letras eu queria realmente para ensinar inglês. Quando eu comecei a fazer o curso, eu não sabia nada de inglês, e aí eu coloquei segunda entrada, que era para começar em agosto, não para começar em fevereiro, então me falaram, ah, quando você entrar no curso, você não vai aprender inglês no curso, e de fato você não aprende inglês, né, na faculdade de letras, se você está pensando em fazer letras para aprender inglês, você não vai aprender, tá bom? É uma formação, o curso de letras é a formação de professor, pelo menos a universidade que eu fiz não ensinou ninguém a falar inglês, tá bom? Ensina a regra gramatical para essa escola, essa é a realidade, tá bom? Então, quando eu ouvi, né, que não ensinava inglês e que você já tinha que saber inglês, eu fiquei desesperada, né? Então, foi quando eu me matriculei num curso de inglês, e aí eu tive seis meses para me preparar antes de começar as aulas na universidade, né? Quando eu comecei as aulas, eu tinha uma base muito boa, tive tempo para me dedicar também, porque eu estava trabalhando part-time, né, e aí estava tendo tempo para me dedicar ao curso de inglês, tanto é que quando eu comecei o curso de inglês, né, eu dei uma caída no rendimento, porque ficou mais pesado, por causa da universidade e tal, mas assim, foram, cada semestre tinha aula de inglês, né, de gramática, foi basicamente isso, é a realidade, eu tive aula de gramática, tá bom? Do primeiro período até o último período, não teve basicamente nenhuma aula de estratégia, de metodologia, de approach, né, para ensinar a língua, simplesmente era focado em aulas gramaticais, tá bom? Infelizmente. No mestrado que eu fiz aqui foi totalmente diferente e me deu uma visão totalmente diferente de como ensinar e abordar a língua e que, graças a Deus, eu fiz, porque isso é realmente o que eu quero fazer, né, para a vida e eu quero melhorar sempre. Como eu estava falando, as aulas de inglês sempre focavam em gramática e a gente teve também literatura, né, na área de inglês, mas os livros a gente lia, por exemplo, de Jane Austen, Persuasion e tinha também Pride and Prejudice, mas a gente lia esses livros, mas era tudo em português, a gente não lia os livros em inglês, né, também a gente não tinha condições, tinham em média de 60 alunos, né, começamos com 60, mas depois vai caindo, né, tem uns desistentes, o pessoal que tranca, enfim, e desses 60, vamos dizer que 10% que podiam falar inglês ou que tinham uma base de inglês, né, e eu era uma delas, né, eu não era uma das melhores, eu ainda estava aprendendo e tal, mas como eu estava me dedicando para a língua, eu estava, né, estava me sobressaindo, digamos assim. No curso de letras também não foi só foco em inglês, né, teve foco em português, o foco em português é muito maior do que o foco em inglês, a gente tem latim, tudo bem que eu não aprendi quase nada, né, latim é super difícil, mas é só para te dar uma ideia da base da língua, né, a origem, enfim. O que mais? A gente aprendeu literatura bem focada, as minhas aulas de literatura na universidade foram muito, muito boas, especialmente por causa dos professores que eu tive, que ajudou bastante, lógico, né, a minha professora, eu serei eternamente grata, Cristina Botelho, e ela foi, assim, meu guia, eu consegui uma bolsa graças a ela pelo CNPq, que é pesquisa, né, e aí eu fiz uma pesquisa na área de mulher, o papel da mulher na sociedade moçambicana, e eu consegui publicar uns quatro ou cinco artigos científicos, foi muito legal, e todo esse trabalho que eu fiz com a minha professora me ajudaram no mestrado, porque depois eu tive que escrever artigos, né, acadêmicos, né, super elevados, e graças a essa base que eu construí, quando eu tava escrevendo artigos científicos na época da universidade, eu consegui escrever na minha segunda língua em inglês, né, porque se você tem um nível bom de escrita na sua primeira língua, você automaticamente transfere para a sua segunda língua, lógico que você tem que desenvolver a língua em inglês, mas não é que você vai aprender a escrever tudo de novo, não, se você tem uma base boa de escrita, você consegue transferir para a sua segunda língua, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, como eu consegui desenvolver durante o meu período de iniciação científica com a minha professora, consegui desenvolver bem, quando eu fui pro mestrado, eu consegui também, né, desenvolver as minhas habilidades na escrita, na área da língua inglesa, tá bom? Me fizeram algumas perguntas aqui bem específicas, e eu vou ler para vocês, tá bom? Me perguntaram aqui, como você fez para validar seu diploma de letras nos Estados Unidos, o que é necessário fazer? Então, como a minha universidade foi uma universidade boa, né, universidade pública, tudo que eu fiz, eu peguei os meus transcripts, que é o histórico, né, e aí eu trouxe para cá, e aí você, antes de você contratar uma empresa para poder fazer a validação do seu diploma, você tem que ver a universidade que você quer ir para os Estados Unidos, e aí a universidade vai dizer quais são as empresas que você pode contratar, tá bom? Eu contratei a Spantran, tá bom? E aí você paga um valor, você manda um documento para eles, e eles analisam o seu diploma, dizem o que é que é equivalente a o quê? Na, em inglês, né, aí o meu diploma, a tradição ficou em Modern Languages, que são línguas modernas, né, e aí eles têm o GPA também, meu GPA ficou 3.5, é de 0 a 4, ficou 3.5, como se fosse uma média geral, 3.5 é muito bom, é considerado bom, e foi assim que eu fiz, você paga, e aí eles dizem se é equivalente ou não a um diploma universitário dos Estados Unidos, e foi aceito, foi válido, então quando eu fiz o meu mestrado, eu só validei o meu diploma, foi aceito, e aí eu já apliquei direto para o mestrado, quer dizer, eu tive que fazer o TOFA também, enfim, eu vou fazer outro vídeo somente sobre o mestrado para que vocês possam entender melhor. Vamos ver aqui outra pergunta. Então, a pergunta da Patrícia Macieira, no curso de letras tem que entrar sabendo inglês ou não? Eu meio que já falei isso para vocês, muita gente na minha sala não sabia, mas aí o pessoal que não sabe falar inglês, geralmente está indo para a área de português, né, porque como eu falei para vocês, o meu curso de letras era focado português, inglês e suas literaturas. Como eu queria inglês, como eu queria, né, ser professora de inglês, então eu tive que aprender inglês por fora, na minha universidade, né, eu não sei outras universidades, mas na universidade que eu fui, se você realmente quiser aprender inglês, você tem que se dedicar, ir para um curso, aprender sozinho, tem que procurar outros meios, tá bom? E é interessante que você já entre na universidade com uma base legal, ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Outra pergunta, a mesma coisa se você, se no curso de letra, ensina a falar a língua, não ensina, só ensina gramática, tá bom? Pelo menos foi assim no meu curso, ok? Estou falando das minhas experiências, ok? Essas foram as únicas perguntas que fizeram com relação ao curso de letras, tá bom? É um curso muito bom. Ah, me perguntaram também se a remuneração é legal. Olha, na época que eu trabalhei no Brasil, em Recife, no caso, trabalhei num curso de inglês, mas eu ganhava apenas R$1.200, tá bom? Então, eu considero isso muito pouco, especialmente se você tem uma família. Mas, assim, a vantagem de ser professor é que você pode ter mais de um trabalho, né? Você trabalha meio período e aí você consegue outro trabalho. Então, assim, se eu tivesse dois trabalhos, eu estaria fazendo o dobro ou algo parecido. Infelizmente, professor não ganha muito, a gente sabe disso. Mas, assim, eu fui atrás de letras por amor à profissão. Eu sempre quis ser professora desde os meus 5 anos de idade. Só não sabia o que é que eu queria ensinar. E aí, o meu amor por línguas, né? Primeiramente foi com espanhol, né? Eu gostava de espanhol. E aí, eu queria ser professora de espanhol, na realidade. Mas, na UPE, não tinha licenciatura pra espanhol na época que eu apliquei. Só tinha pra inglês. Aí, eu fiz agora, tenho que aprender inglês. E foi assim que começou essa minha batalha por inglês. Foi meio que o destino meu que me levou. E hoje eu sou apaixonada pela língua, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer um vídeo depois desse sobre o meu processo aqui de mestrado nos Estados Unidos. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E se eu souber responder, eu vou estar respondendo pra vocês. Tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!